É o item de número 10, que trata do requerimento administrativo com pedido de medida cautelar interposto pela Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica, com vistas à suspensão de exigibilidade do aposto de garantias financeiras determinado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Esse é o diretor relator, André Peptoni. Estou pegando o voto agora. O voto está disponibilizado. Pois é, deixa eu ler aqui o voto, aí a gente faz uma discussão. Então, a Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica, CEGT, ajuizou, em 21 de julho de 2015, a ação de rito ordinário com pedido de antecipação de tutela, distribuída sob o número em tela, na 16ª vara federal da Sessão Judiciária do Distrito Federal, na qual pretendeu eliminar a aplicação do ajuste do MRE, o GSF, a 5% da garantia física da usina da UHE Itaúba e da UHE Dona Francisca e da pequena central hidrelétrica PCH Toca e da PCH Ivaí. Em 23 de julho de 2015, o juízo da 16ª vara federal decidiu antecipar a tutela para determinar a CCE que considere a redução máxima da garantia física dos valores decorrentes do GSF sobre a UHE Itaúba, a PCH Toca, a PCH Ivaí e a UHE Dona Francisca em 5%, contabilizado por meio de mecanismo auxiliar de cálculo os valores referentes aos ajustes de garantia física que superem a limitação. Contra a decisão de primeira instância, a ANEL e a União interpuseram os agravos de instrumentos citados em tela, respectivamente, os quais foram convertidos em agravos retidos. Ocorre que, em 5 de abril de 2017, o próprio juízo da 16ª vara federal julgou improcedente os pedidos formulados pelo requerente. E, dessa maneira, a Procuradoria Federal, junto à ANEL, mediante o parecer 643, de 20 de dezembro de 2017, informou à Superintendente de Regulação Econômica e Estudos no Mercado sobre a eficácia imediata da sentença. Aplica-se, pois, então, o comando do parágrafo 4A do artigo 10 da Resolução Normativa 552, de 14 de outubro de 2002, que estabelece o lançamento dos débitos na primeira contabilização e processamento. A CEGT, por meio, então, de petição protocolada em 18 de janeiro de 2018, informou que a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE, na mesma data, comunicará a necessidade de aportar até 22 de janeiro de 2018, foi segunda-feira passada, garantias financeiras de R$ 187 milhões, decorrentes da contabilização das operações de mercado de curto prazo, relativa ao mês de referência de dezembro de 2017. Argumentou que, mesmo que uma parcela desse valor decorresse da reversão dos efeitos de medida judicial liminar, que suspenderam a aplicação do ajuste do mecanismo de recolocação de energia, o MRE, o antigo GSF, a no máximo 5% da exigência das garantias deveria ser, então, precedida do devido processo legal, qualificado pelo pleno exercício do direito à ampla defesa e ao contraditório em toda a sua extensão. Assim, solicitou providência cautelar para suspender a exigibilidade do aporte das garantias financeiras, até que fossem apreciadas em decisão colegiada fundamentada as razões de fato e de direito que a requerente vice viesse a apresentar e que viesse à diretoria colegiada dessa ANEL a deliberar sobre o eventual parcelamento dos débitos. Em 22 de janeiro de 2018, o processo foi distribuído por sorteio a essa relatoria. E, por intermédio de ofício de 22 de janeiro de 2018, a CE informou que não irá proceder ao aporte das garantias na data de hoje, 22 de janeiro, requerendo, desde já, que tal postura não enseje em apuração de responsabilidade ou aplicação de qualquer penalidade. A interessada, mediante, então, petição protocolada em 24 de janeiro, esclareceu que, entre as questões que a CE defende, pretende ver examinadas no devido processo legal, reivindicando por multicitado requerimento administrativo, destaca-se o tratamento a ser conferido, inclusive, antes de 17, aquelas hipóteses de deslocamento de geração hidrelétrica que, por não se confundirem com o risco hidrológico a ser partilhado no mecanismo de deslocação de energia, não devem onerar os geradores hidrelétricos a título de fator GSF ou a título de ajuste MRE, a exemplos dos incisos 1 e 2 do artigo 2º da Lei 13.203 de 2015, e, com efeito, entende a CE que a disciplina legal em questão reconhece o fato de tais ônus não podem ser confundidos com o mero risco hidrológico, o único a ser compartilhado do MRE na forma do artigo 24 do Decreto 2.655-1998. E, nesse sentido, possui o efeito meramente declaratório de promover tal reconhecimento, o que essa ANEL, obviamente, poderia haver realizado para o período anterior a 17. Então, na mesma petição, noticiou a CE que obtiveram nos autos o mandato de segurança, medida liminar que suspendeu a exigibilidade do aporte de garantias financeiras até decisão definitiva da ANEL quanto ao requerimento administrativo nos seguintes termos. Então, hoje, a CE tem uma medida judicial que a sustenta de participar da contabilização e liquidação da CE, até decisão definitiva da ANEL. 24 de janeiro de 2018, essa relatoria se reuniu com representantes da requerente, veio aqui a diretoria da CE, e requereu, então, a instauração de processo administrativo para que pudesse apresentar argumentos quanto à legitimidade e à composição do débito que lhe for imputado pela CE. Então, a CE fez essa requisição na reunião em que, inclusive, a procuradoria participou ao relatório. Procuradoria. Então, trata-se de requerimento administrativo com pedido de medida cautelar em que o agente requer o parcelamento dos débitos relativos à reversão de provimento judicial, que limitava a aplicação do fator GSF em 5% das garantias físicas das usinas hidrelétricas Itaúba, Dona Francisca e PCHs Toca e Ivaí. Como toda medida cautelar, é exigido para o seu deferimento os requisitos da fumaça do bom direito e do perigo da demora, o que no entender da procuradoria não estão presentes. De fato, com relação à fumaça do bom direito, na reunião passada, a diretoria afirmou o entendimento no sentido de que seria possível o deferimento dos pedidos de parcelamento desde que o agente desistisse voluntariamente da ação judicial, com efeitos benéficos para a redução da inadimplência do MCP. Porém, neste caso, não se trata de pedido de repactuação ou de desistência da ação judicial. O que houve foi que o agente estava amparado por uma decisão liminar, precária, que foi revogada com a prolação da sentença de mérito, que julgou improcedente o pedido de limitação do GSF após considerar que eventuais perdas financeiras são inerentes do MRE e decorrem do próprio risco da atividade econômica, ou seja, não havia ilegalidade a justificar a intervenção judicial. E, da mesma forma, considerando que, atualmente, a ANEL pode exigir o pagamento integral dos débitos do agente, já que não há mais uma decisão liminar impeditiva, existe um perigo de dano inverso, ou seja, uma vez que, ao parcelar aquilo que já deve ser pago integralmente, representa um aumento da inadimplência, que é justamente o que a ANEL vem tentando reduzir, atualmente, no MCP. Então, portanto, a Procuradoria opina pelo indeferimento do pedido de medida cautelar. Só aproveitando a manifestação da Procuradoria, eu identifiquei que há uma defasagem entre a decisão da Justiça, lá de abril, e essa orientação, ou esse esclarecimento que foi revogado, que foi superado a decisão de justiça, o que houve dessa defasagem, Marcelo? Eu verifiquei, o turma, na realidade, então, teve a população da sentença e a C3E entrou com os embargos de declaração. Então, o colega que foi fazer o parecer de força executória entendeu que esses embargos suspenderiam a eficácia da sentença. Mas, logo que a Procuradoria teve notícia da sentença, que foi feita uma apelação por parte da C3E, foi feito o parecer de força executória em dezembro. Mas, assim, só para a minha compreensão, esse embargo não suspende a decisão ou suspende? Existiu uma dúvida se suspende ou não. Mas, aí, depois, a gente sentou e, fazendo essa interpretação, entendeu que não suspende. Então, hoje, a decisão é plenamente execuível. Então, a interessada solicitou ou fosse suspensa a exigibilidade do aporte de garantias financeiras relativas à contabilização do mês de referência de dezembro de 2017, até que fosse apreciadas as alegações quanto à composição dos débitos contabilizados e decidida a possibilidade de parcelá-lo. Conselhante a informação da C3E, obtida pela Superintendência de Regulação Econômica e Estudos de Mercado, o débito acumulado pela requerente no mercado de curto prazo, em decorrência de medida liminar, totalizou R$ 246 milhões na contabilização do mês de referência de dezembro de 2017. Ocorre que, em razão de existência de créditos de mais de R$ 68 milhões, o montante devedor da requerente foi reduzido para R$ 178 milhões, razão pela qual, nos termos da regra de comercialização, lhe foi comunicada a necessidade de aportar garantias de R$ 187 milhões, ou seja, débito mais 5%. Ocorre que as garantias aportadas em 21 de janeiro de 2018 pela CGT foram de apenas R$ 157 mil. Observa-se que este colegiado vem firmando jurisprudência quanto à possibilidade de se deferir o parcelamento em até seis liquidações dos débitos acumulados no mercado de curto prazo em razão de tutelas judiciais provisórias relativas ao ajuste do MRE, desde que mediante acordo entre a administração pública e os agentes setoriais. Com efeito, o tema foi objeto de deliberação dos autos o seguinte processo. Primeiro, o 48.500.000.142.2016.38, em que o diretor relatou o doutor Tiago, deliberado na décima reunião pública ordinária de 2016, cuja decisão foi materializada no despacho 758 de 2016. Depois teve um processo, 48.500.000.40.42 de 2017, cuja relatoria foi do nosso diretor Reive, deliberado na 44ª reunião pública, em 21 de novembro de 2017, cuja decisão foi consubstanciada no despacho 3.897 de 2017. Tivemos o processo 48.500.000.142, relatados por esta diretoria, que foi deliberado na primeira reunião pública de 2018, em que a decisão conta do despacho 163 de janeiro de 2018. E tivemos também o processo 48.500.000.159.42, relatado por esta diretoria, na primeira reunião de janeiro, em 23 de janeiro, e o resultado conta do despacho 165 de 2018. Então, nos acordos, senhores diretores, os agentes devem decidir espontaneamente repactuar o risco hidrológico, nos termos da Lei 13.203 de 2015, e ainda renunciar aos direitos sustentados em juízo e desistir da ação judicial. Esse foi o princípio basilar de todos os acordos que fizemos. Então, no caso, observa-se que os débitos da requerente se referem ao ambiente de contratação livre, razão pela qual não é possível repactuar o risco hidrológico. Acresce-se que, ao contrário do sustentado pela requerente no artigo 2º da Lei 13.203, de 8 de dezembro de 2015, com relação dada pela Lei 13.360, de 17 de novembro de 2016, é claro, ao determinar a aplicação prospectiva do comando normativo nele contido, sendo, pois, vedada a aplicação retroativa, que a ANEL deverá estabelecer para aplicação a partir de 2017, a valoração, o montante elegível e as condições de pagamento para os participantes do MRE do custo do deslocamento de geração hidráulica decorrente de geração termoelétrica e importação. Então, dessa maneira, por considerar que a requerente não apontou os dispositivos normativos que teriam sido violados na decisão da CCE, entende-se que o pedido de medida cautelar deve ser indeferido, haja vista que não foi demonstrada fumaça do bom direito. E destaca-se, entretanto, que, ao contrário do que ocorreu no processo 48.500.00.142.2016, que foi aquele da Bragiel julgado na sessão passada, a requerente não levou o debate judicial à instâncias superiores, bem como que, na reunião realizada em 24 de janeiro, cogitou a possibilidade de renunciar, de modo irrevocável e retratável, ao direito da suposta isenção e mitigação do risco hidrológico e ao direito de discutir a matéria nas vias administrativas, arbitral e judicial, bem como requeria a extinção do processo judicial com resolução do mérito. E, diga-se de passagem, até como muito bem pontuado em discussão preliminar com o diretor Tiago, a requerente hoje tem um aliminar que é a lidar o direito e a isenta de aportar garantias e de participar da liquidação da CCE. Então, aliminar vigente até a decisão da ANEL. Ela tem uma decisão judicial. Dessa maneira, diante da possibilidade de acordo para renunciar aos direitos e desistir da ação, julga-se razoável afastar de ofício a aplicação do parágrafo 4A do artigo 10 da Resolução 552 de 2002 e autorizar a cobrança do débito acumulado em seis meses, em seis parcelas, a partir da liquidação do mês de referência de janeiro de 2018 em parcelas iguais e sucessivas com as mesmas condições dos demais, ou seja, atualização do saldo devedor por GPM e juros de 1% pró-rata. Então, não obstante, deve-se fixar como condição resolutiva a suspensão da cobrança e do parcelamento, a ausência do protocolo pela requerente na ANEL e na CCE até 20 de fevereiro, uma terça-feira, dois dias antes da contabilização relativa ao mês de referência de janeiro de 2018, do comprovante da renúncia, de modo irrevogável e retratável, ao direito à suposta isenção ou mitigação do risco hidrológico no MRE e ao direito de discutir a matéria nas vias administrativas, arbitral e judicial, bem como do requerimento da extinção do processo judicial com resolução do mérito. Passo ao dispositivo de voto. A partir de tais argumentos e do que constam no processo 48.500.000.443.2018, dígito 23, voto por conhecer do requerimento administrativo com pedido de medida cautelar interposto pela CEGT para indeferir a medida cautelar e, no mérito de ofício, afastar a aplicação do parágrafo 4A do artigo 10 da resolução 552 de 2002, no que tange aos débitos da interessada no mercado de curto prazo referente à medida judicial liminar relativa ao ajuste do GSF, autorizar a cobrança do débito em até seis parcelas, a partir da liquidação de referência de janeiro de 2018, em parcelas iguais e sucessivas, com atualização do saldo devedor pelo GPM, juros de 1% ao mês, pró-rata-dia, podendo ser utilizado eventuais créditos no mercado de curto prazo para acelerar a amortização da dívida e estabelecer como condição resolutiva da suspensão da cobrança do parcelamento, ou seja, os itens A e B, a ausência do protocolo pela CE na ANEL e na CCE até 20 de fevereiro, terça-feira, que é dois dias antes da contabilização relativa ao mês de janeiro de 2018, do comprovante da renúncia, de modo irrevogável e retratável, ao direito da suposta isenção ou mitigação do risco hidrológico no MRE e ao direito de discutir a matéria nas vias administrativas, arbitral e judicial, bem como do requerimento de instituição do processo judicial com resolução de mérito. Então, aqui, senhores diretores, o que se propõe, diante até da magnitude da dívida da CE, é uma sinalização para o mercado. Olha, se a empresa que hoje tem uma decisão judicial, que ela é isenta de participar da liquidação do mercado, se ela abrir mão do processo judicial, será parcelada sua dívida em seis vezes. Caso não abra, a decisão, até a decisão da ANEL, então está decidido, vai entrar a dívida toda na contabilização de janeiro. Eu acho que é importante essa sinalização para todos os agentes de como o regulador está pensando em conduzir o caso da CE, que, dentre os montantes de débito dado do mercado, é muito expressivo a dívida da CE. É o voto. Em discussão? Na realidade, para esclarecer, ela tem uma medida liminar, que, no entender da procuradoria, já não tem efeito, porque o que o juiz garantiu foi o seguinte, que ela não precisa fazer o aporte de garantia até que seja deliberado esse processo ou o processo da Bragel, que já foi deliberado na semana passada. Então, hoje, ela não tem nenhuma medida liminar paramparando essa questão do não aporte de garantia. Ela tem uma medida judicial que foi concedida agora, isentando o aporte de garantia. Até a decisão da ANEL. Ou até o julgamento do processo administrativo 48500001422016, que foi o da Bragel. Ou um ou outro. Permite o esclarecimento de fato. Só entender o seu comentário. Está dizendo que a decisão, na sua compreensão, era que essa proteção da decisão até a deliberação da ANEL é do caso dela ou do caso da Bragel, que já foi feita. Foi levado em juízo, falou assim, que a ANEL está para analisar pedidos de parcelamento. Inclusive, tem esse da Bragel. Então, o juiz sensibilizou, falou assim, enquanto a ANEL não decidir esse precedente, eu suspendo a questão da exigibilidade do aporte de garantia. Entendo que, como terça-feira, a ANEL já afirmou a jurisprudência no sentido de que aqueles que perderem, eliminar, devem aportar integralmente o débito. Então, é o caso. Não tem mais essa eficácia. Mas, aqui, no voto, acho importante a gente ouvir o esclarecimento do representante da empresa sobre essa questão suscitada. Mas, no voto, o argumento principal é que é uma dívida expressiva e que a matéria está em primeira instância e o processo segue. A segunda instância e instâncias superiores. Então, pelo fato de estar em uma primeira instância, a gente entende que, uma vez, a empresa abrindo mão do processo judicial por um montante expressivo e que a gente está fazendo todo um esforço conjunto aqui da diretoria da ANEL para que se diminua essa discussão judicial, que a gente abra mão da discussão judicial e, assim, ganha o direito, o exemplo dos demais, de fazer o parcelamento. Mas, aí, nesse íntere, surgiu essa questão da eliminar, que, pelo que eu tinha entendido e também conversa com o jurídico da CCE, essa eliminar está vigente até o julgamento desse processo. Fez o esclarecimento o doutor Escalante, mas o doutor Márcio quer fazer um comentário? Por favor. Obrigado pela palavra, senhor diretor-geral. Só um esclarecimento, de fato, todo respeito e vênia devido ao procurador-geral. No entendimento da C3-EGT, o mandato de segurança cautelatório protege a companhia do pagamento dos aportes de garantia e das obrigações de liquidação financeira até a decisão definitiva dos presentes autos e a vinculação aos autos da Abragel era que, caso naquele processo houvesse a decisão com eficácia geral e abstrata, alcançando a C3-EGT, poderia ter por definida a situação lá. Não havendo esta situação desconcretizada, no alcance do dispositivo, ao ver da C-EGT, a disposição a cautelatória vale até a conclusão em definitivo do presente processo apreciado por vossa excelência. Obrigado. Obrigado, doutor Márcio. Bem, aqui tem uma questão, independente desse aspecto, realmente que, doutor André, que tem duas alternativas de encaminhamento. Essa, na hipótese de caminharmos por essa questão do parcelamento, porque, de fato, tem uma questão relevante aqui, porque realmente é uma decisão que está ainda numa esfera judicial de primeira instância, pelo que eu entendi? É isso ou não? É, mas aí a C3-E, ela recorreu dessa decisão. Não há esse termo de renúncia. Exato, ela recorreu, mas está claro, não é, Romeu, que para ter eficácia tem que haver a renúncia, a contrapartida. Não, está compreendida. Quer dizer, ela recorreu, mas essa decisão ainda não foi reformada. Então, ainda está em discussão no âmbito judicial. Aí, eu identifico, na hipótese da gente entender que cabe, pelas razões que foram colocadas pelo relator do parcelamento, duas alternativas, eu dizia, de encaminhamento. Essa que propõe o relator e uma outra alternativa, que talvez chegue ao mesmo resultado, mas são caminhos diferentes, é de sinalizar para a concessionária que apresente a renúncia para a gente decidir com a luz ou com a presença da renúncia já formulada e protocolizada aqui na ANEL. Eu identifico essas duas alternativas. É claro que ambas, se entendermos que cabe o parcelamento, caminham na mesma direção, mas eu acho que coloca um impositivo, que eu acho que é o de médio que nós estamos querendo, que é retirar a ação da justiça e discutir apenas no âmbito administrativo. Eu também coloco essa reflexão aqui para os diretores. Alguns comentários. Primeiro, de ordem mais prática, André, se você puder aceitar uma sugestão, tem um parágrafo que diz que, como se trata de ACL, não cabe repactuação. Na verdade, cabe. Tem um capítulo inteiro para repactuação lá do ACL. O que ocorre é que o prazo para repactuar é 30 de setembro. Para valer 2018, foi 30 de setembro do ano passado. E aquela ideia de retroagir até 2015 era só para que repactuasse lá em 2016. Então, assim, eu acho que não prejudica nada a fundamentação. Simplesmente retirar esse parágrafo. É importante o seu ponto. A gente vai promover o devido ajuste para não ficar em prol do fiel compreensão do regulamento. É, porque senão teria que escrever três parágrafos para explicar e algo que não agrega a decisão, então pode retirar. Agrega a discussão e a gente vai fazer esse ajuste. Eu acato a sua observação, Tiago. Um outro comentário que eu acho que é bastante importante, que diferencia esse caso da Abragel, é que, no caso da Abragel, eles não tinham a proteção no momento da liquidação de novembro. E eles estavam pedindo que isso se retroagisse. Então, o pessoal está dizendo, olha, eu quero que, inclusive, me devolva o dinheiro. Então, isso causava uma situação complicada, que é que você teria que criar, tomar uma decisão com efeitos retroativos e que o fato criaria impactos em terceiros de maneira muito mais evidente, demandando até, talvez, uma audiência pública, do que o caso em que a gente tem deliberado de alguns parcelamentos que não envolviam recontabilização. Agora, eu acho que seria fundamental para a jurisprudência que a gente está formando, e aqui eu, como eu vejo na Procurador-Geral, eu tendo a concordar com o representante da empresa. A gente ainda não decidiu em caso abstrato, não está pacificado. A gente tem os quatro processos, mas a gente está construindo quais que seriam os sinais regulatórios para a renúncia e o parcelamento. E, inclusive, se tivesse esse efeito, eu acho que teria que ter colocado ela como interessada no processo, inclusive para poder exercer o direito ao contraditório no dia do processo da Abragel. Mas eu acho que seria fundamental, para criar essa jurisprudência, que as renúncias fossem prévias à tomada de decisão. No caso concreto, eu não sei qual tipo de procuração que o representante da empresa tem aqui. Mas se ele pudesse, do ponto de vista administrativo, informar que a renúncia vai ser feita, e aí a data de 22 de fevereiro seria apenas para efetivar isso no judiciário, aí eu teria algum conforto. Mas se tomar uma decisão que posterga, simplesmente para esperar se em 22 de fevereiro isso vai ser tomado, eu acho que a gente acaba prejudicando os direitos de terceiro sem ter uma segurança. Então, eu achava muito importante que a gente criasse a jurisprudência, como o diretor-geral disse, de que as renúncias têm que ser prévias à decisão administrativa. A gente pode até aceitar uma renúncia administrativa aqui e dizer, olha, você tem tantos dias para formalizar isso no judiciário. Veja, deixa eu fazer uma ponderação aqui. A gente, eu também, Tiago, assim como você, eu entendo que, e até discutido já também com bastante critério, a gente entende que a CEA tem um eliminar válido e que essa eliminar ela se exaure com o julgamento do caso. A gente está tratando de uma quantia expressiva, isso movimenta o mercado. E quando tratamos com o mercado, é uma diversidade de agentes e a transparência é um valor que eu classificaria como sublime. Talvez nós, três diretores da ANEL, em nossas reuniões lá no gabinete, nas prévias, a portas fechadas, sabemos como queremos conduzir os autos. Mas o mercado não sabe. O mercado fica fazendo ilações, criando teses. Então, é por isso que, até diretor-geral, eu fiz questão de trazer e ler esse processo para dar o sinal para o mercado. O que é que os diretores da ANEL estão pensando em como conduzir esse caso? É um valor significativo. E o encaminhamento de decisão está claro. Olha, nós não assistimos razão à parte. indeferimos o recurso, salvo a parte rejeite, a discussão judicial, exemplo de tudo que está sendo feito e que será conferido o parcelamento. Tomar essa decisão agora, eu acho que agrega muito valor em prol da transparência. Então, a decisão está tomada. E é aquilo que nós estamos pensando, a gente está materializando e está pulverizando com toda a sociedade. É um valor importante para o regulador a transparência. Então, o que estamos pensando? É o que está dito. É uma situação, é uma cláusula resolutiva. Ou você desiste da ação e parcela e dá o prazo, ou se não desiste da ação, bom, aí continue buscando medidas judiciais, mas como a sua primeira decisão eliminar, não vale. Porque a matéria está decidida. Então, caiu já. Na liquidação de janeiro, vai ser debitado, já vai ser contabilizado e liquidado os R$ 180 milhões. Eu acho que essa forma de agir é importante, de novo, pela magnitude dos valores envolvidos. E a questão da separação com o trazo da Abragel, para que não haja argumentação de similaridade, acho que o Tiago foi muito feliz em suas colocações. São casos completamente distintos. Um estava com decisões de tribunais superiores, o outro está em primeira instância. E, como bem pontuou o procurador, já questionando a decisão de primeira instância no tribunal de segundo grau, cabendo ainda o questionamento ao tribunal superiores. Então, essa é uma situação suficiente para a gente exigir e aí fica a critério da empresa. E esse encaminhamento de decisão também é uma manifestação importante para que os conselheiros da empresa, a CE, vai ter que tomar essa decisão por meio do seu conselho. Então, até para dar segurança, até para os seus conselheiros, da decisão a ser tomada. Porque vamos nos colocar no local, no lugar de um conselheiro da CE ao aplicar a decisão. Aqui já está diante de um cenário concreto. A sinalização do regulador é, ou você corre o risco de enfrentar uma decisão judicial e não se proteger, ter que arcar com R$ 200 milhões. Ou, então, está feito o aceno em prol de todo esse esforço que estamos fazendo para o mercado, para desjudicializar e para também reduzir a inadimplência. E está sendo proposta as seis parcelas. Por isso, eu acho importante, até simbolicamente por essa causa, que a gente encaminha a decisão, até em prol da transparência e da sinalização que está sendo dada para o mercado. Bem, eu acho que essa sinalização, de certa forma, nós já estamos dando aqui com a discussão e, de alguma maneira, com o endereçamento que foi discutido nessa reunião. Não necessariamente precisa da decisão. Eu acho que o representante da empresa, o doutor Tiago, por mais ampla que possa ser a procuração, eu acho que ele não pode aqui assegurar de que eles vão tirar a ação da justiça, porque aí, certamente, ainda passará por uma deliberação nos fóruns competentes, como disse o doutor André, possivelmente do Conselho de Administração, e não depende só de uma vontade da empresa. Então, eu acho que essa segurança de que ele vai tirar a ação da justiça, por isso que, André, mais uma vez, eu entendo que a jurisprudência que eu gostaria, pelo menos, do meu ponto de vista de formar, é nessa linha que o Tiago colocou. Ou seja, se quer realmente um pedido de parcelamento, tem que estar resolvida a questão judicial, ou pela via de uma decisão final, ou pela desistência da ação. Então, a sinalização que eu acredito para dar o conforto à administração, eu acredito que está sendo dada aqui. Eu, pelo menos, estou manifestando aqui a minha disposição. Em nome, realmente, dessa, vamos dizer assim, da retirada da ação, de baixar o nível de judicialização, eu acho que tem uma certa semelhança com o caso que nós já autorizamos, dos casos que nós já autorizamos o parcelamento. Então, a sinalização é que o parcelamento poderá ser concedido. Mas eu acho que é uma questão de precedência, para que essa decisão seja tomada, é preciso que eles apresentem a desistência da ação judicial, é o meu ponto de vista. Com relação a essa outra dúvida jurídica, eu acho que, se de fato não deliberarmos o processo hoje, seria a oportunidade do próprio procurador reavaliar, se for o caso, essa questão, para ver se, afinal de contas, está vigente ou não essa decisão judicial. Claro que ele já opinou aqui nesse sentido, mas como aqui foram apresentadas ponderações de outra direção, acho que vale essa revelação. Mas, de novo, no meu ponto de vista, isso não é tão relevante para o método do que nós estamos discutindo. O que nós estamos discutindo o método é que, com ou sem a proteção, existe uma questão ainda pendente no âmbito do judiciário. Quer dizer, não é a decisão final. Então, essa conveniência de retirar isso da justiça ainda existe, qualquer que seja o estágio, com ou sem uma eliminada vigente. Porque ele pode, como de fato parece que já o fez, recorrer à instância superior. Então, o que nós gostaríamos é de ver esse assunto resolvido na esfera judicial. Então, André, apesar das suas considerações, eu entendo ainda que seria mais seguro para o processo para dar essa sinalização, até de formar tal jurisprudência, que essa desistência fosse prévia à nossa deliberação. Então, o que eu sugiro é isso. Quer dizer, que a gente, tendo essa discussão aqui presente em audiência, em reunião pública, a sinalização está dada e eu acho que a administração terá o conforto mínimo. Porque também não precisamos propiciar o conforto pleno, porque quando ele entrou na justiça para questionar uma questão dessa natureza, ele está também assumindo riscos. André, só mais um comentário também. Bem, entendo que não tem... Eu imaginei que já tivesse uma deliberação prévia. É claro que a procuração normal não daria. Mas, em não tendo a condição de dar segurança, eu achava importante que tivesse um comando dispositivo dizendo que, no caso da condição resolutiva do item C, o valor que vai ser cobrado vai incidir correção, vai ser atualizado pelo IGP-M mais juros de 1%. Para a gente, simplesmente, não dar uma pedalada. Não, aí são as condições normais. Não, mas aí não é o normal que você suspende. Aliminar caiu em maio. Como é que ele corrigiu de maio até dezembro? Não, não é... Aí foi aquele 5%. Mas não é a condição normal porque você suspendeu lá no item A o disposto lá no parágrafo. Então, teria que dizer, olha, se cair por resolução, eu também corrijo o valor. Tem que ter a atualização. Não, o item A só está suspenso se for praticada a condição resolutiva. Ou seja, se não for apresentada de existência, segue a regra normal. Está claro que estabelecer como condição resolutiva da suspensão da cobrança e do parcelamento definidos no item A e B. Então, se não tiver a condição resolutiva, segue a regra normal. E aí tem as regras de como atualizar esse valor. Acho que não vale a pena inovar aqui nessa decisão. Aquele montante, a CCA já tem a regra de corrigir e colocar na liquidação. A gente só estaria suspendendo se fosse praticar o parcelamento. Mas veja, a questão que põe o seguinte, de minha preferência, eu prefiro atuar com a transparência máxima, deixando claro para a empresa que se desistir da justiça vai ter o parcelamento e deixando claro para o mercado que o marco é janeiro. Agora, se não está tendo o conforto de todos os diretores, mas com a declaração aqui na sessão de que em havendo a desistência judicial haverá o parcelamento, mas que há uma preferência para que primeiro ocorra a desistência da ação judicial para depois a gente decidir o parcelamento, não é o caminho, a técnica regulatória que eu entendo mais adequado. Mas não tem objeção em prol de não criar aqui uma divergência. De novo, como registrei no caso da UOC, isso que é a dificuldade do coro mínimo, a gente fica sujeito a esse tipo de questão e é um desafio para o colegiado trabalhar com o coro mínimo, vão surgindo questões como a definição da UOC, esse tipo de consideração. Mas, assim, para não criar um impasse, não tenho dificuldade em até tirar de pauta, mas fica claro aqui para a sociedade a discussão e como que a agência pensa. Acho que, claro, para a sociedade, traz transparência, é a reunião pública. Exato. A diferença é, de fato, um detalhe de rito que eu realmente acho que, é claro que eu estou aqui sinalizando, mas não estou tomando uma decisão, que fique claro, até porque eu não posso tomar uma decisão sem estar, de fato, o processo em deliberação. Então, o que eu estou, de minha parte, sinalizando é que a minha disposição de concordar realmente com o parcelamento, pelos elementos que estão presentes aqui no processo, é desde que a empresa apresente em tempo hábil a desistência da ação judicial, mas não é uma decisão prévia, porque isso não convém ser feito. Mas, então, eu realmente tenho essa preferência, que fique claro. Então, se eu entendi que você, nessa linha aí, ainda que não seja a sua preferência, você vai retirar o processo de pauta. Isso. E a gente aguarda a retirada da decisão judicial, para que proponha novamente o parcelamento. Ok. Então, retirado do processo de pauta, o próximo item.